20 de junho passou por 2 passou por 2 20 de junho perdi do arado sozinho meu Deus do céu me perdi esse jogo mano não depois dessa vai sair depois dessa vai sair mano que porra é essa tira essa bola daí que falta pouco pra gente ganhar tira essa bola daí não e aí galera beleza esse game aí na área com mais um jogaço pra vocês beleza no nosso modo master league aí com o clube do flamengo isso mesmo galera hoje temos um outro jogaço aí mais um clássico com o time paulista aí beleza dessa vez é feio o campeonato brasileiro vamos olhar aqui a classificação pra ver como é que tá bom galera tá aqui ó a gente tá em sexto né São Paulo a gente tá em décima ali de virilinho décima modal com o Vasco Magal então os carinhas vão vim com sangue no olho tem mais gerão galera vamos partir pro jogo né vamos lá uniformes tradicionais vamos jogar fora de casa e vamos nessa bom aqui só vou fazer uma pequena alteração rapidão e já volto e vamos lá galera começou o jogo acertou outro a pita e vem nesse jogo e já vai em cima Henrique Dourado começa o jogo aí Henrique Dourado pra cima dele Henrique Dourado que é isso? já começou rapaz rapaz bicho eu medi dois minutos pra tomar um gol foi 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 isso é brincadeira mano é verdade eu disse que os caras ia vir com sangue no olho depois desse jogo aí rapaz bebê foi o Henrique Dourado ficou se agarrando quando ele se abraçando o Henrique Dourado só falta se beijar ali ó ó 1 minuto e 37 e aí meu irmão começa na cozida aí vai vir o jogo ali réve viu né Eduardo já recebeu e vamos lá vamos ver esse jogo aí mano vamos empatar hein Lucas Paquetá vai correr um pouquinho Henrique Dourado perdeu a bola aí Flamengo Juan Henrique Dourado Henrique Dourado Coelho tenta arrancada viu Vinícius Júnior não se afoba não menina aí não se afoba não Vinícius já viu o Coelho passando é teu menino isso aí isso aí Gustavo Coelho jogaço jogaço galera vai ser jogaço 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 aqui é brasileirão mano e vamos nessa empatou o meu irmão aí em 7 minutos vou chave o Coelho Henrique Dourado é sua calma você viu lá atrás aquele rapaz tá com a toalha quando o bandeira marca o impedimento a favor recebe aplauso se for contra não é tão simpático é possível empate vamos lá viu o René em baixo René pega viu Vinícius Júnior recebeu Vinícius Júnior ele tem velocidade já é nossa viu Diego jogou com Vinícius Júnior Vinícius Júnior viu Diego Diego viu o René René viu quem Henrique Dourado coelho meu Deus me embolei todinho agora aqui ganha o agressor lateral não nessa Henrique Dourado Vinícius Júnior Henrique Dourado Diego perdeu a bola já tô ficando nervoso galera nesse jogo aqui vai gostar com ele aperta aí Vinícius Júnior tocou a bola mais atrás Vinícius Júnior vai apertar vai apertar Vinícius Júnior chega aqui é Alberto Ribeiro vem em cima Lucas Paquetá viu e abre pra ele recebeu Henrique Dourado bola pra ele é Alberto Ribeiro puxou a bola vai fazer o que com essa bola aí menino ia dar um passarinho mas errou agora fica o arremesso lateral bom vamos ver o que a gente faz aqui é Alberto Ribeiro recebeu Lucas Paquetá Coelha 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 recebeu Coelha Leandro Leandro meu Deus do céu não sei se foi Leandro Duarte aí sei quem foi chute firme que belíssima defesa Leandro Ribeiro chutou buch meu Deus do céu rapaz Henrique Dourado tá perdendo muito gol de imagem é verdade tem uma sequência de dois três lances a torcida desse time se anima a outra fica meio assim olhando e Paulo Guerreiro vem pro segundo tempo hein por alguns segundos uma aquietada Henrique Dourado tenta mudar essa história aí Henrique Dourado senão vai perder posição aí viu vai trabalhando com o o robô bem tá perdendo muito gol vai fora o lançamento feito aí sim aí boa movimentação Lucas Paquetá ganhou a bola Reberto Ribeiro Lucas Paquetá ó perdeu bola demais ó é é recebeu recebeu é faz a abertura Diego Diego opa foi falta de alguém que se botaram é uma pesada que ele derrubou o cartão aí vai tomar amarelo né Valdivia é saiu na cobertura não saiu no tempo certo Valdivia você que errou que bola né cara não tem não meu irmão não esquece do negócio tá vendo agora ó você tá vendo por vários ângulos essa falta né vai jogar lá na área no aplicativo da Globo que mais de um milhão de pessoas já baixaram você tem lá 14 ângulos diferentes que você pode escolher o que você quer o que você quer pra tirar sua dúvida pra curtir mais o lance pra ver a prática de uma jogada eita você tem as 14 lá e pode escolher qual cartão rapaz aí é ela que você quer ver o determinado lance e aí vai jogar lá na área de novo Everton Ribeiro que porra foi que ele fez aí mano conseguiu não sei qual foi a jogada do Everton Ribeiro mas ele conseguiu Vinícius Júnior Lucas Paquetá vai segurar a bola ali o que é que ele vai fazer o que é que ele vai fazer o que é que ele vai fazer Lucas Paquetá já vi o René descendo aqui olhou pra área oxi tamo de boa noira René não obteve sucesso você jogou no meio campo e na lateral corre mais aonde no Diego pressão no meio não aí tantos jogadores jogou mais de novo jogou atrás Lucas Paquetá vai perder essa bola aí cara cai e defendendo tinha essa no meio campo corria menos quilômetros é o meio campo você talvez até ocupasse mais os espaços mas na lateral você tinha tá jogando bem mano agora tô sentindo a bola na minha frente Diego aperta aí Lucas Paquetá apertou o meu correndo Cleber na verdade opa o que falta ali hein juiz Vinícius Rúnio vai apertar Vinícius Rúnio e encarou uma marcação principal e passou viu né Eduardo parece espirrar mais do que um passe de um companheiro pro outro não conseguiu dominar essa bola aí opa Diego levou uma lenda poxa ali e abre pra ele ele vai em cima vai pro ele vai pro ele esquerda roan bateu pro opa que defesa eu vou acontecer aqui Diego Alves ele recebeu sensacional ele 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 adiantou demais ele fez o passe acabou dando de presente recebeu o René jogou por ter que correr ele ele passou Diego já lançou essa bola pra área ou tentei cruzar não conseguiu não conseguiu não conseguiu não conseguiu não conseguiu vende Everton Ribeiro xiii meu deus do céu ele termina no primeiro tempo o árbitro apita o final do primeiro tempo ai todo mundo ai Flamengo são bom aqui ta Flamengo é o Flamengo 68% torta de bola futz avó São Paulo teve 2 acertou 2 Flamengo teve 4 acertou 3 vamos nessa e o segundo tempo promete e começa a bola o Chavo Coelho, recebeu o Juan, Juan para dar do arco, o amigo vai ter que corretar a minha espada aí, dois empates no jogo, no campeonato não adianta não, Coelho, Diego, Vinicius Jr, já correu Vinicius Jr, opa, esticou demais mano, que merda, pressando o melhor, mas o amigo não consegue desenvolver o jogo, faz abertura, ô Hélio não é para dormir não, o lançamento é feito, vai Hélio, vou deixar aí, os caras estão dormindo, bicho, quase que passava essa bola correturada, Vinicius Jr vai apertar ali, não conseguiu, vai Diego, opa Diego, vai perder essa bola aí Diego, faça o nome, cruzamento feito, coelho, coelho, jogou a frente, vai puxar essa bola, deixa alguém passar, tocou errado hein, coelho recebeu, tô com o pa Diego, e ele vai fazer o que Diego, vai passar, viu Vinicius Jr, cortou Vinicius Jr, oi Henrique Dourado, meu Deus do céu, o caba tá morto, vou ler, mas tem pedido, olha que difícil, você viu que a hora que ele saiu, que saiu o lançamento ele tava impedido, ele depois tinha três, eu vou bater traçar ali, vou pegar essa batalha ali, Lucas porque tava em cima, ganhou, vou meus coelho, isso é concentração do jogo né, boa decisão, Vinicius Jr, oi Henrique Dourado, vai dar um desvio, vai dar um desvio, recebeu o Vinicius Jr, vai puxar, se perdeu, se perdeu, o jogador dava com o gol o passador desigualdade de fazer um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol rio mesmo continua na tarde e vai vir substituição em quem vai sair faz a abertura venecio junho apertar ali chega diego mas ele ganhou nem com a venecio junho toque vim morris vai sair o jogo do Flamengo aí Henrique Dourado, Lucas Paquetá Everton Ribeiro Léa Duarte vai voltar o Flamengo Diego chutou por gol sigo goleiro outra defesaça é um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje mas é aquela história o atacante tem sempre outra chance e o goleiro precisa pegar todas eles jogou mas depois Lucas Paquetá vai em cima da Duarte Lucas Paquetá dá o bota errado vamos gente, vamos gente vamos jogar gente chutou a bola do Coelho vai prendendo bola não consegue a jogada para criar chance de gol agora talvez vai ter que começar tudo de novo venecio junho vai passar por dois vai passar por dois venecio junho venecio junho venecio dourado sozinho meu Deus você não me perdeu esse gol mano Vá merda porra Vá merda Vá merda Vá 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 saiu de um milhão agora, vinte e nove minutos é Everton Ribeiro já puxou o carraleiro Everton Ribeiro voltou para trás o chique travada da cor foi essa coelha vai em cima a coelha vai em cima a coelha ganhou oh Leandro Arca, ta se não nunca se pode apertar Guerreiro, entrou a bola Guerreiro tem fome de bola esse cara deixou o marcador para trás chutou Diego que Diego porra Guerreiro Diego é para ir é Guerreiro caralho, é Diego não golaço para decisivo, para matador entrou a bola e fez o gol decidiu mais um jogo aí o Guerreiro e vai ganhar a posição vai ganhar a posição e vai para cima o Flamengo não consegue agir a 34 minutos no segundo tempo vamos ver o que vai acontecer aí vai para cima, tira essa bola aí tira essa bola aí que falta um pouco para a gente ganhar tira essa bola aí não não tá calado tá calado tá bom nada, eu já ouvi caralho é o Lucas Paquetá eu e o céu vem Flamengo começa a menina de novo vai atrás de prejuízo 57 minutos já do lado é Beto Ribeiro já achei com a bola aqui olha olha para a área é o Guerreiro meu deus do céu que Diego pelo menos eu estava fazendo uma agora fazer um gol ouxa é o mais difícil para direcionar ela para o gol mano que osso da porra é esse aí e vai para cima o meu de novo vamos tentar com as últimas forças aí o Guerreiro já se enganchou ali com o Guerreiro 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 tem Diego aqui Vinícius Júnior opa ô Vinícius Júnior não assim não olha a virada aí do São Paulo olha olha a cagada aí olha a poeira olha a poeira olha a poeira olha a poeira olha meu deus do céu falta bem 43 minutos no segundo tempo Diego tira essa bola daí Diego assim não Vinícius Júnior ele passa aí jogando vai Guerreiro tira essa bola daí meu gente tira essa bola daí vamos conseguir Juan e vai desce um irmão desce um irmão vai o Juan dá uma de atacante Juan viu Vinícius Júnior já se apresentou Vinícius Júnior ali pro campo de ataque ela cortou a bola vem aí a cobrança de escanteio opa vai 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 calma 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 Vinícius Júnior últimos minutos vamos ver o que ela vai fazer meu deus do céu que porra é essa hein e é foda acabou o jogo e acaba o jogo aperta juiz oi oxe dois a dois no placar gol do Flamengo Deus do céu véi porra é essa bom galera mais um resultado péssimo aí véi é a vitória que importa aqui não faz nenhum com nada não vamos ver como vai ficar a classificação agora bom pessoal e a classificação ficou assim ó nove pontos vamos estamos em sete lugar já estamos ficando distante mano do primeiro quatro pontos aí da liderança mas vamos aí vamos nos próximos jogos que vamos conseguir aí e o São Paulo tá em décimo primeiro lugar aí cinco pontos e na zona de agora tá o Botafogo e o Ceará são os dois times né aqui na na a a moda o 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 e a máquina é foda velho, foda mesmo. Então meu Nilce, é isso aí mano, quem gostou deixa o seu like, beleza, se você não é esquecido, se você quer receber novos vídeos aí, são vídeos aí no dia centro, agora que tu tá colocando aí, beleza, e vamos aí, vamos conseguir ter uma jornada do Negão, vamos tentar aí, se não ser campeão, ficar entre os quatro primeiros aí, ou até o terceiro aí, pra ir fazer um da Libertadores, vamos fazer um bom papel aí, nesse campeonato brasileiro, então, é isso aí mano, Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, só que foi esse aqui, falou!